Galera, acaba de sair o patch note aqui do que vai estar vindo aí no dia 24. Ele fala que a atualização vai começar às 6h aqui, né? E vai acabar às 9h, no horário TC mais zero. Passando para o nosso horário, começa às 3h e acaba às 6h, tá? Então, 6h da manhã, o servidor já vai estar liberado. Aqui conta a história da parte 3, né? Ele tem aqui o chefe final, Renek, surge. Então, no caso aqui, é o boss planta, né? Final, provavelmente, da última fase. Aí, aqui, a gente tem os eventos. Primeiro evento aí, galera, vai ser um evento de presença, né? Padrão aí, no qual vocês ficarem logados por 30 minutos. Vocês vão estar ganhando essas premiações. Eles não destacaram aqui quais vão ser essas premiações, né? Mas aqui a gente tem um clube GC de 3 dias. Uma caixa que não dá para se dizer o que é. Ela só tem aqui level, coisa que dá para identificar. Aqui é caixa de expansão de runas. Aqui mais clube GC de 4 dias. Um pergaminho de selamento de runas, tá? Esse pergaminho aqui de selamento de runas. Aquelas porções que a gente ganha no cubo do Archeon, né? Novamente, esses baús aqui, né? De level, só que agora é de uma coloração diferenciada, né? Total de 10. Eles não falaram o que é. Provavelmente pode ser runa, tá? Eu chuto que provavelmente deve ser runa. Depois, mais 3 dias de clube GC, a mesma caixa do dia anterior, a mesma caixa de runas, né? De expansão de runas. E agora sim, clube GC, outro pergaminho de selamento. As porções do Archeon, né? Que a gente ganha nos baús de participação do Archeon. Novamente, a de 10. E no último dia, uma de 20. E vai ter um evento também, galera, de caçada de monstros. Mas, esse evento, pelo que se parece, ele é ilimitado. Já que não tem nenhum limite, né? Como a gente tem o passado agora, que é só de 15, né? Aqui eles não colocaram nenhum limite. Então, creio eu que é quando mais farmar, mais coisas vocês vão estar pegando. O qual ele fala aqui, ó. Que é pra você derrotar monstros, né? Caça e monstros no Diary. Que aparecem em diferentes missões pra obter fragmentos de runa. Eles falam que não é possível pegar esse fragmento de runa em missões de eventos. Desafio épico em certas missões, né? Aquelas padrão. Não pega em fase de desafio épico. E ele fala aqui que um ex-fragmento de runa, você vai poder fazer baú de craft de runa, né? Pedra sombria e baú de pacote visual moderno selecionável. Que, no caso, deve ser um visual novo, né? Tipo aquele do Papai Noel. Ou, se não, do tigre, né? Ou do urso que a gente ganhou nos eventos passados. Então, vai ser um visual aí novo, se dizer. Ele fala aqui que os jogadores poderão obter o elmo. A parte superior, a parte inferior para o personagem escolhido através do baú visual moderno selecionável. Ele fala aqui que depois do evento vai ser removido, né? Da lista de criação. E aqui vai também ter um evento de experiência, né? E aumento de drop nos dias 26, 27 e 28 de agosto. E no dia 2, 3 e 4 de setembro, tá? Vai ter um aumento de experiência de 30% e aumento de drop em 15%, incluindo as juntas, tá? Tem o novo set visual. Visual magia do verão. Visual aqui. E o novo SR, tá? Que é o SR do Cavaleiro Jinzo. Levou novamente uma quantidade de pessoas banidas, né? E é isso aí, pessoal. É o que vai estar chegando aí na atualização do dia 24, tá? As novas fases do continente de hardware e esses dois eventos. Um evento aí de presença e outro evento de farm, né? E também o evento aí de aumento de experiência e drop, tá bom? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para ajudar o canal. Caso você queira receber mais conteúdos como esse, basta você se inscrever e para ser notificado é só ativar o sininho logo ao lado. Então é isso aí. Até a próxima e falows!